Bom, falar do meu pai é falar de um super-homem, porque ele é um homem da minha vida, um homem maravilhoso, um homem de oração, temente a Deus, homem que ora duas horas ao dia. Pai, você é a minha inspiração, você é uma benção na minha vida, faz parte do meu ministério, você plantou dentro do meu coração o que é confiar, esperar, crer em Deus. O teu carinho, o teu amor, eu quero passar aos meus filhos, porque eu nunca vou esquecer, pai, de momentos na hora de dormir, você pegava eu no colo e ficava orando duas horas, duas horas e meia à noite, rodando a casa inteirinha, rodando o quarto da mãe, o nosso quarto, orando e eu aqui deitadinha no seu ombro, eu lembro muito bem as suas palavras lindas, que eram abençoando a minha vida, que eu fosse uma benção nas mãos do Senhor. Pai, eu sou o que sou, eu dependo de você, você é meu tudo, você é uma benção, eu te amo demais. Obrigada por ser esse super-homem na minha vida e abençoa a minha vida até hoje, porque as redes sociais, tudo, eu sei que com muito amor você faz com tanto carinho. Obrigada, pai, eu te amo demais, você é tudo pra mim, eu te amo, te amo, te amo. Feliz dia dos pais e a todos os pais, um feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais.